Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, na nossa segunda aula do mês de setembro, iremos falar sobre retrato à família. Então, eu pedirei para vocês que vocês peguem a pochila para acompanhar junto comigo a atividade de hoje. Então, vamos lá? Oficina de Artes Tema, Quem sou eu na minha família? Segundo encontro, retrato à família. Objetivo Valorizar a história e autoimagem da família. Pablo Picasso, de 1801 a 1973 Foi um dos artistas plástico espanhol, naturalizado francês e um dos maiores mestres da arte do século XX. Picasso foi muito reconhecido em vida e demonstrou versatilidade técnica e uma produtividade artística dificilmente igualada. Produziu milhares de trabalhos entre pinturas, esculturas, cerâmicas e obras em outros suportes, no quais empregava diversos materiais. Também foi um dos fundadores do cubismo, movimento que buscou desconstruir geometricamente a imagem e, com isso, adicionar ao real novas possibilidades, além da mera reprodução. Sofreu grande influência das artes gregas, ibérica e africana, as quais são facilmente visíveis em suas obras. Pablo Picasso nasceu em Málaga, na região da Andaluzia, Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Foi batizado com um extenso nome, Diego José Francisco de Paula Juan Nepuceno Maria de Luz Remédio Cipriano de la Santíssima Trindade Ruis Picasso. Pablo cresceu num ambiente propício, pois seu pai era pintor e desenhista, o qual lhe ensinou os primeiros passos, por isso pintou sua primeira tela aos oito anos de idade. Em 1907, juntou com o artista George Braque, Pablo se aventura por experimentações estéticas, baseadas na geometrização das formas e na influência da arte primitiva africana, dando origem ao cubismo. Sua versatilidade o leva a se dedicar à escultura, à gravação e cerâmica durante toda a duração da Segunda Guerra Mundial. Fase Azul de Picasso, de 1901 a 1905 Durante a Fase Azul, as obras de Picasso abordaram temáticas como a solidão, a morte, o abandono, a cegueira, a pobreza, a alineação, o desespero. Esse período esteve marcado pela melancolia. Fase Rosa de Picasso, de 1904 a 1906 Ao se apaixonar por Fernandes de Olivier, suas primeiras pinturas irão mudar dos tons azuis para rosas e avermelhados, dando início a essa nova fase, caracterizada pela alegria. É neste contexto que Pablo Picasso mudou-se para Paris e inaugura seu ateliê em Monte Martre. Ali ele realiza uma exposição para colecionadores, os quais comprarão suas obras e com isso resolve a sua situação financeira. Fase Africana de Picasso, de 1907 a 1909 Nessa fase, é notória a influência africana nas obras de Picasso, ainda que ela seja curta. O artista produziu muitos trabalhos. Foi nesse momento que ele fez uma de suas composições mais emblemáticas, Les Demosiennes, de 1907 Importante notar que a produção de Picasso nesse momento foi essencial para o surgimento do movimento cubista Fase do cubismo analístico de 1909 a 1912 O cubismo é uma vanguarda artística europeia que teve início de 1907 com a tela de Picasso, Les Demosieles, de 1907 Nesse primeiro momento, a referência à arte africana foi notória. Há também influência de outro artista, Paulo Césane, de 1839 a 1906 Posteriormente, Picasso passa para o que ficou conhecido como a fase do cubismo analítico Ela teve como principais características sobreposição de planos, geometrização das formas e o uso de cores moderadas Fase do cubismo sintético, de 1912 a 1919 Na fase do cubismo sintético, Picasso utiliza outras técnicas como a colagem Onde ele fixa alguns objetos na terra Ainda com características cubistas de geometrização das formas, as cores usadas nesse momento são mais intensas Além disso, se compararmos com a fase anterior, é possível notar o retorno ao figurativo Isso porque o artista passa a reproduzir obras em que as figuras são mais reconhecíveis E aqui está o exemplo da nossa atividade de hoje Eu diria que vocês usem a tela E aí vocês vão desenhar cada membro da família nessa tela Representando a família de vocês E depois é só colorir Então vamos lá, passo a passo da nossa atividade de hoje Então é isso turminha Vocês podem usar essa telha como na parte de decoração na estante Ou vocês podem pendurar na parede ou na porta E é isso Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, tá bom? E não esqueçam de tirar foto e enviar também uma foto com a atividade E a outra foto com a só da atividade, tá bom? Separado Então é isso, vou desejar pra vocês uma ótima semana E até a próxima aula Beijo pra vocês